Finalmente chegou o dia onde nós vamos enaltecer a vida e obra dela, Solange Nose, ou apenas Solange. Eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo porque eu quis pesquisar bastante sobre ela. Eu confesso que eu não acompanho a carreira dela tanto assim como eu acompanho da irmã dela, de Beyoncé. E nesse vídeo eu vou provar pra vocês que ela é muito mais, mas muito mais do que apenas a irmã mais nova de Beyoncé. Ela é uma mulher incrível, com história de vida maravilhosa, com superações, com uma arte impecável. E ela é um grande exemplo e eu acho que todo mundo merece conhecer um pouco mais da história dessa mulher. Mas antes, se você gosta de Beyoncé, de coisas relacionadas a ela e de assuntos relacionados à cultura pop, se inscreva nesse canal pra você me ajudar a trazer mais conteúdos como esse aqui pro YouTube. Dê um like no vídeo, deixa aqui embaixo as suas opiniões que eu vou amar saber. Solange Piaget Nose, ela nasceu no dia 24 de junho de 1986. Ela é do signo de câncer. E uma primeira curiosidade sobre ela é que o segundo nome dela, Piaget, que ela nem usa muito, a maioria das pessoas não conhece até esse segundo nome dela. Uma curiosidade é que esse nome veio de um relógio, né? A mãe dela gostava bastante ali da marca Piaget, que é uma marca de relógios, e colocou no nome de Solange. Solange, ela particularmente não gosta tanto assim, mas foi a inspiração desse segundo nome dela. Como vocês já devem imaginar, Solange, desde pequena, ela já estava inserida no meio artístico. Por ser irmã de Beyoncé, né, ela desde pequena já estava ali acompanhando os ensaios do grupo Girls Time, que foi o primeiro grupo de Beyoncé. Ela via ali a irmã ensaiando com as colegas e tudo mais, então ela já cresceu nesse ambiente, o que fez o despertar artístico dela ser bem cedo também. E foi aos 9 anos de idade que ela já iniciou a compor as suas primeiras músicas, e aos 13 anos de idade, ela iniciou na carreira artística contra a vontade dos pais. Ela conta que os pais dela não queriam que ela seguisse essa carreira, porque eles viam ali em Beyoncé o quanto era difícil, o quanto tinham altos e baixos, e eles não queriam isso pra Solange, a sua filha mais nova. Mas mesmo assim, ela queria seguir essa carreira inicialmente como dançarina, ela tinha esse primeiro plano de ser dançarina, e os pais apoiaram ela, ainda que fosse contra a vontade deles. E, obviamente, o seu primeiro trabalho no ramo artístico foi com as Destiny's Child, né, a Solange atuava ali como dançarina do grupo, e em alguns momentos ela chegou a substituir a Kelly Rowland em alguns shows, quando a Kelly Rowland precisou se ausentar porque ela tinha quebrado um pé, e foi a Solange que a substituiu. Os seus primeiros trabalhos cantando profissionalmente, né, deixando de lado ali a parte da dança e cantando profissionalmente, foi no álbum das Destiny's Child, né, Eight Days of Christmas, que foi um álbum ali de Natal que elas fizeram, onde a Solange participou da música Little Drummer Boy. E ela também participou, junto com as Destiny's, da gravação da música de abertura do desenho Proud Family, que, inclusive, Beyoncé se fantasiou desse desenho recentemente, no Halloween. Elas participaram ali da gravação da música desse desenho. Como a gente pode ver, Solange, ela é meio considerada aí uma neppocista, né, por ser irmã de Beyoncé, ela mesma já falou em algumas entrevistas que isso abriu muitas portas pra ela, mas que se você não tem talento, se você não se esforça e tudo mais, se essas portas se abrirem pra você e você não souber aproveitar, ser uma neppocista não serve de nada, né. E ela teve diversas oportunidades ali com relação às Destiny's Child, como vocês podem ver. E também no ano de 2002, ela estava, sim, já no auge da sua carreira como compositora. E ela participou ali da produção e composição de algumas músicas do álbum solo da Kelly Rowland. O álbum se chamava Simply Deep, e a Solange participou ali na composição da música Simply Deep, que dá o nome ao álbum. Na música Obsession, e também na música Beyond Imagination. A Solange lançou o seu primeiro álbum solo, que se chamava Solo Star. E esse álbum, ele não foi, assim, um grande sucesso, ele não foi uma quebra de recordes e tudo mais, ele teve uma recepção moderada. A própria Solange, ela já falou em algumas oportunidades que ela não ama esse álbum, não é o álbum favorito da vida dela, porque ela fez ele basicamente pra agradar a sua gravadora, que tava ali aperreando ela pra ela fazer um álbum logo, que ela tinha que lançar, então ela meio que fez com essa pressão, e esse álbum não a representa artisticamente. Mas o álbum teve alguns destaques, como, por exemplo, a música Feeling You. E a parceria, a única parceria que ela tem com Beyoncé, que é a música Naive. Ela já teve parcerias com Beyoncé ali na composição, mas, assim, um feat das duas é a única música que a gente tem. Também no ano de 2002, a Solange participou da música Hey, Good Member, que foi feita por Beyoncé ali para a trilha sonora do filme Austin Powers. E juntamente com a música, a Solange iniciou mais um ramo da sua carreira, que foi a atuação. Ela já participou de diversas séries, filmes e programas, e um dos mais conhecidos que ela participou foi as férias da família Johnson. Olá! A carreira da Solange estava deslanchando ali, iniciou como uma Naples Sister, né, participou de várias coisas ali, junto com Beyoncé, junto com a Kelly Rowland, e junto com as Destiny's Child, e ela estava deslanchando. Mas, em um dado momento, a Solange passou por uma grande dificuldade. Antes da gente adentrar nessa dificuldade que a Solange passou, eu queria trazer uma curiosidade aqui para vocês, já que a gente vai adentrar nos relacionamentos dela e tudo mais. O primeiro namoradinho que a Solange teve, né, o primeiro romance dela, foi com o cantor Omarion. Se você não conhece ele, ele fez parte daquele grupo que fez muito sucesso ali no início dos anos 2000, B2K. E ela falou que eles tiveram ali um lance, que eles tiveram um rolo, mas que foi em segredo, porque ela morria de medo das fãs do grupo B2K, né, que fãs de boybands ali são bem ciumentas com os integrantes e tudo mais, e ela morria de medo das fãs da banda. Então, o relacionamento deles foi em segredo. Mas esse namorozinho com o Omarion foi algo muito rápido, algo ali de adolescência, porque logo a Solange iniciou um relacionamento com o Daniel Smith. Ela com 17 anos e ele com 19 anos, e foi quando a Solange engravidou. E a Solange conta que assim que ela descobriu que ela tava grávida, ela decidiu que ela queria casar com o Daniel. E ela chegou pra mãe dela e falou, mãe, ó, eu te amo, você não me criou de forma errada, você não fez nada errado, mas eu tô grávida e eu vou me casar. A mãe de Beyoncé e de Solange, ela foi totalmente contra o casamento. Eles eram muito novos, eles eram adolescentes, a Solange tinha 17 anos, o Daniel tinha 19, e a mãe dela não estava a favor desse casamento. Mas ela disse assim, olha mãe, se você me apoiar ou não, eu vou me casar, hein? Então é melhor que você me apoie. Então, ela não tinha outra escolha, a não ser apoiar o casamento da filha. E assim aconteceu, né? O casamento aconteceu ali para pouquíssimos convidados, se eu não me engano, ele aconteceu lá na Bahamas, tem pouquíssimas fotos, mas ela estava ali belíssima casando com o seu namorado de adolescência. Ele, na época, estudava ainda, fazia o colegial, e ela ali estava na sua carreira artística e grávida do Jules. Vale lembrar que uma curiosidade é que ela aparece ali com o Daniel e grávida do Jules no clipe de Soldier das Destiny's Child. Após se casar com o Daniel e dar a luz ao Jules, né, eles foram morar, a Solange e o Daniel, eles foram morar numa cidade chamada Moscou, em Idaho, lá nos Estados Unidos, porque era onde o Daniel ia fazer a sua faculdade, né? Ele fez uma faculdade ali, toda trabalhada em ser jogador de futebol americano, não sei como é que isso acontece, mas enfim, hoje em dia ele é ex-jogador de futebol americano. Na época, ele estava ainda adentrando nessa carreira. E a Solange, para apoiar o seu marido, né, ela se mudou para lá, para poder ele terminar os estudos, e ela virou dona de casa. Ela falou que esse foi um período muito difícil para ela, muito solitário, porque era apenas ela e o Jules, e ela ficava ali sendo dona de casa, cuidando da casa, cuidando do filho, enquanto o marido dela ia terminar os estudos e se tornar um jogador de futebol americano. Mas ainda assim, no ano de 2006, ela ainda que estivesse ali mais na função dona de casa, ela trabalhou em algumas músicas do álbum B-Day, da Beyoncé, ela trabalhou ali na música Upgrade, Ela também contribuiu com a música Get Me Body, com a música Flaws and All, e também, posteriormente, com Why Don't You Love Me. Foi também em 2006, após passar por esse período aí de dona de casa e tudo mais, ela começou a adentrar novamente nas composições, né, ajudou o Beyoncé ali no B-Day, ela adquiriu o seu papel de maior destaque no cinema, que foi interpretando a Camille, né, Camille, lá no filme As Apimentadas Tudo ou Nada, que é assim, gente, um dos melhores filmes de besteirol e tudo mais, de líder de torcida e de comédia romântica pra você assistir de tarde comendo um balde de pipoca e um brigadeirão, gente, por favor, assistam, porque a personagem dela é simplesmente maravilhosa. E como era de se esperar, né, um casamento na adolescência, um casamento já não é fácil em qualquer período, né, mas um casamento na adolescência, ele é ainda assim mais intenso, vamos dizer, né. E a Solange e o Daniel, eles foram bons enquanto duraram, mas no ano de 2007, eles decidiram se separar. Mas não foi uma separação assim horrível e tudo mais, eles são amigos até hoje, eles compartilham a criação do Jules e o Daniel é super próximo da família, eles seguem uma amizade muito bonita. No ano de 2008, a Solange lançou o seu segundo álbum de estúdio, que eu vou precisar colar aqui, porque o nome dele é bem difícil. O álbum se chamava Soul Angel and the Hardly Scent Dreams, que teve destaque ali para as músicas I Decided, God Given Name, que foi uma música bem pessoal da Solange, onde ela comenta sobre os seus sentimentos ao ser reduzida para irmã de Beyoncé, né. Por muito tempo, eu acredito que até hoje, as pessoas meio que reduzem ela a esse papel de irmã de Beyoncé, né. Ela não tem uma personalidade própria para as pessoas, ela não tem tanto reconhecimento assim para as pessoas, as pessoas não conhecem muito dela. E na música God Given Name, ela fala, eu não sou irmã de ninguém, eu sou eu, eu tenho nome. Por favor, gente, me valorize como a pessoa que eu sou, não apenas como a irmã de Beyoncé, ela meio que está trazendo esses sentimentos nessa música, é uma música muito honesta, muito bonita, vale a pena vocês conhecerem. Mas, mais uma vez, esse álbum não foi o favorito da Solange, ela também comentou que o processo de criação desse álbum foi exaustivo, ela teve diversas crises de ansiedade, porque ela estava sendo super pressionada pela gravadora, então não foi um álbum que ela fez assim, com toda a alegria do mundo, com toda a vontade dela. Mas, em paralelo ao lançamento do seu álbum de 2008, foi também nesse mesmo ano que ela conheceu o seu segundo marido, que foi o Alan Ferguson. Olha só a curiosidade e a honra, né, quem apresentou o Alan para a Solange foi, ninguém mais, ninguém menos do que Janelle Monnet, que é uma grande amiga de Solange, né, um artista incrível, impecável. E eles foram apresentados por ela, e eles iniciaram ali esse relacionamento em 2008. Uma curiosidade sobre esse relacionamento é que existia uma grande diferença de idade entre os dois. A Solange iniciou o relacionamento com ele com 22 anos, e ele tinha 45 anos, ou seja, existia aí uma diferença de idade de 23 anos entre os dois. No ano de 2012, a Solange lançou um EP. Esse EP se chamava True, e foi o primeiro trabalho dela ao encerrar o contrato com aquela gravadora lá, que ficava enchendo o saco dela para ela lançar álbum, e ela não conseguia fazer um álbum assim, com vontade e com alegria. E alguns dos destaques desse EP são as músicas Loving in the Parking Lot, Some Things Never Seem to Fucking Work, E a mais mais, a minha música favorita da vida de Solange, que é a música Losing You. No ano de 2012, também a Solange se aventurou em uma nova veia artística, que foi se tornar DJ. Ela se apresentou como DJ ali em diversos festivais, diversos shows e tudo mais, e foi mais uma vertente aí artística que ela se aventurou. No ano de 2013, a Solange criou a sua própria gravadora, chamada St. Records, E essa foi uma forma dela de tomar as rédeas da sua veia artística, né? Como nós podemos ver, ela sempre teve ali uma relação não muito legal com as gravadoras que ela passou, que as gravadoras ficavam pressionando ela, não deixavam ela ser a artista que ela é. Então ela disse, não, eu mesma vou criar a minha gravadora, eu vou fazer o que eu quiser, e ela arrasou. Também foi no ano de 2013, que ela criou a Saint-Héron, que eu vou ler aqui o que é a Saint-Héron, porque é uma coisa assim, bem complexa, pra vocês poderem entender melhor. A Saint-Héron, ela é definida como uma plataforma que atua como centro digital e instituição multidisciplinar para conversas culturais e que se tornou conhecida através de sua missão pelo posicionamento em preservar e amplificar vozes negras presentes na literatura, arte, música e design. Além disso, a Saint-Héron também valoriza a arte de grandes artistas, geralmente dependentes, sempre reverenciando os artes espirituais e ancestrais que contribuem para o caminhar dessas manifestações e narrativas. Então, basicamente, a Saint-Héron é um centro ali que foi criado pela Solange pra poder dar visibilidade à arte negra. Seja de música, seja de pintura, seja de qualquer coisa, ela busca trazer visibilidade para esses artistas independentes que não têm, né, dinheiro ou meios pra poder jogar pro mundo a sua arte. Então, ela traz ali todo esse apoio com a Saint-Héron. E foi também em 2013 que ela lançou um álbum chamado Saint-Héron, que não é considerado um álbum dela, foi um álbum que ela promoveu, né, ela aparece ali no álbum, mas é um álbum que é um compilado de músicas de diversos artistas negros que ela quis trazer visibilidade. E tinham aí artistas que hoje em dia são bem conhecidos nesse álbum, como, por exemplo, o Sempa, a Genée Aiko, não sei se fala assim, e a nossa queridinha dos anos 90, Cassie. Foi também no ano de 2013 que a Solange se apresentou no Coachella, fez uma apresentação ali linda e maravilhosa como ela sempre fez, e teve a participação de Beyoncé ali dançando o Luzinho com ela, foi um momento muito fofo das duas irmãs juntas. E vale lembrar que isso se repetiu lá em 2018, né, quando Beyoncé se apresentou no Coachella e chamou a Solange pra dançar com ela, então foi ali uma via de mão dupla. No ano de 2014, a Solange experimentou a maior polêmica de sua carreira, que foi a briga do elevador, né, eu acho que todo mundo conhece essa situação, quando ali no Met Gala, Beyoncé, Jay-Z e Solange estavam ali num elevador saindo do Met Gala, e a Solange estava agredindo o Jay-Z, e o Jay-Z ali apenas se defendendo, e Beyoncé meio que apática no meio disso tudo, e posteriormente as pessoas começaram a acusá-la, né, de ser uma mulher raivosa, de estar sob efeito de drogas e tudo mais, mas posteriormente a gente descobriu que ela estava ali meio que defendendo a irmã dela. Tem um vídeo aqui no canal onde eu trouxe toda essa situação, não vou me adentrar muito aqui porque eu quero falar sobre a vida e obra de Solange, mas eu tinha que passar por esse momento com certeza da vida dela. Mas assiste aqui pra vocês entenderem um pouco mais. Mas como nós sabemos, isso já foi superado naquele mesmo ano de 2014, lá pro meio do ano mais ou menos, eles já estavam super bem, Beyoncé e Jay-Z estavam ali celebrando o casamento de Solange com o Alan Ferguson, né, eles estavam juntos desde 2008, e foi em 2014 que eles casaram numa cerimônia assim, bem diferentona, uma cerimônia bem artística, foi lá em Nova Orleans, e eles passaram ali pelas ruas da cidade, foi uma coisa muito linda, eu amo esse casamento dela, uma coisa bem a cara dela, você vê que ela é uma pessoa diferentona, que ela gosta de fazer as coisas com bastante personalidade, e o casamento dela foi super com a personalidade dela, foi maravilhoso, e já tava tudo bem entre todo mundo. No ano de 2016, a Solange chegou assim no auge da sua carreira, vamos dizer assim, onde ela lançou a sua bíblia, o seu álbum mais inário até aquele momento, que foi o álbum A Sit At The Table. Esse álbum, ele rendeu, pasmem, a primeira e única indicação que Solange tem ao Grammy, que ela venceu, ela venceu na categoria de melhor performance de R&B, com a música Cranes In The Sky, e assim gente, é chocante né, você pensar que Solange, talentosa como ela é, ela só foi indicada e só venceu uma vez no Grammy, mas a gente entende assim, porque ela lançou poucos álbuns né, esse foi assim, o álbum que ela mais mostrou a sua veia artística né, os outros, como a gente viu, ela fez assim, meio que contra a vontade dela, então faz-se entender, mas assim, é revoltante que ela só tem um Grammy, e só tem uma indicação, por favor Grammy, indique mais a nossa Kinga, e aí alguns destaques desse álbum, foi a música Cranes In The Sky né, que foi a que ganhou o Grammy, que o clipe gente, assim, o clipe é uma obra de arte, assim, é maravilhoso, e também a música Don't Touch My Hair, que é uma música ali, trazendo todo, uma reflexão né, sobre o preconceito, acerca do cabelo das mulheres negras né, E vale lembrar que esses dois vídeos né, o vídeo de Cranes In The Sky, e o vídeo de Don't Touch My Hair, foram dirigidos pelo Alan Ferguson, que é diretor de vídeos de música, que era o marido dela na época né, e foi ele quem dirigiu esses dois vídeos maravilhosos, impecáveis, obras de arte. No ano seguinte, em 2017, a Solange fez uma revelação aí, meio chocante para a internet, quando ela anunciou, que ela sofria de uma doença, que era neuropatia autonômica, que eu vou ler também aqui, o que é que é essa doença, é uma disfunção dos nervos, que regulam as funções corporais involuntárias, como frequência cardíaca, pressão arterial, e transpiração. Aí alguns dos sintomas, dessa doença, que ela sente, é pressão arterial baixa, náuseas, sensação de inchaço, perda de peso, e desmaios. E ela anunciou isso, quando ela ia se apresentar, no Réveillon ali na África do Sul, num festival que se chamava Afropunk, e ela cancelou a participação, porque ela estava sentindo sintomas, dessa doença, então foi aí, que ela revelou para o mundo, que ela sofria, dessa disfunção. Em 2017, também aconteceu, uma outra polêmica, com relação a Solange, quando ela foi capa, da revista, Evening Standard, que ela participou, ali de um ensaio fotográfico, para essa revista, e quando a revista, anunciou a capa, que ela tinha feito, elas editaram, o cabelo de Solange, Solange aparecia, com umas tranças, nas fotos, que elas foram editadas, na capa da revista, e a Solange não gostou, nem um pouco disso, ela compartilhou, a foto original, no Instagram, e ela colocou, a legenda, Don't Touch My Hair, que é o nome, de uma música dela, da música, lá do álbum, A Seat At The Table, não toque no meu cabelo, e aí, a revista pediu desculpas, e eles falaram assim, Nós estamos muito contentes, de ter a oportunidade, de entrevistar Solange, e gostaríamos, de nos desculpar, se sua imagem, na capa da revista, provocou desconforto, e a ofendeu, o objetivo, ao alterar a imagem, foi para atender, o layout da capa, mas assumimos, que foi uma decisão errada, e gostaríamos, de nos desculpar, com Solange, aí em seguida, eles lançaram, todo o ensaio fotográfico, que a gente vê ali, o cabelo de Solange, todo artístico, com umas tranças, bem diferentonas, uma coisa muito linda, que não precisava, ter sido editada, em 2019, Solange anunciou, o seu segundo divórcio, ela já havia se divorciado, ali do Daniel Smith, que é o pai do Jules, e em 2019, ela se divorciou, do Alan Ferguson, eles ficaram, 11 anos juntos, mas ela meio que, deu a entender, que o divórcio, já estava ali, meio que iniciando, no ano de 2017, e aparentemente, eles também terminaram, em bons termos, e ela já falou, que ele foi um homem, fenomenal na vida dela, e que ele mudou, a vida dela para sempre, também no ano de 2019, a Solange lançou, mais um inário, que foi o seu álbum, When I Get Home, que veio acompanhado ali, de um curta, alguns destaques, desse álbum, foi a música, Stay Flow, A música Almeida, A música My Skin Is My Logo, E a música Beans, É um álbum, que novamente, traz toda uma celebração, da negritude de Solange, ela traz aqui, uma referência, as suas raízes texanas, nós vemos, a presença bastante, dos cowboys negros, que agora, Beyoncé vai adentrar, nessa história, mas a Solange, já trouxe ali, no seu álbum de 2019, ela fala um pouco, sobre os cowboys negros, sobre as suas raízes, do Texas, e é um álbum, também inário, e é maravilhoso, e ela revelou, para a revista Vanity Fair, que a criação, desse álbum, When I Get Home, foi bem difícil, porque ela estava ali, no auge, da sua doença, e ela contou assim, quando comecei a criar, o When I Get Home, eu estava literalmente, lutando pela minha vida, dentro e fora, dos hospitais, com a saúde esgotada, e o espírito abatido, eu pedi a Deus, para que ele me enviasse, um sinal, se eu iria sobreviver, ou não, e ele começou, a falar comigo, metade do tempo, eu não sabia, de onde vinha, porém, o álbum, o When I Get Home, ele foi esdobado, pelo Grammy, não foi indicado, em nenhuma categoria, o que deixa a gente, revoltes, no ano de 2020, a Solange, anunciou, o seu novo relacionamento, que é com o Gil Escobar, que ele trabalhou, com ela, inclusive, na produção, do When I Get Home, e ele lidera, um grupo, de avant-garde, que é um grupo, de vanguarda, vamos traduzir assim, que esse grupo, se chama, Standing on the Corner, e é um grupo, meio de jazz, e tudo mais, ele é bem assim, artístico, igual a ela, então, eu acho que eles se dão, super bem, inclusive, eu não encontrei, nada sobre o término, então, eu acho que eles estão juntos, até o presente momento, da gravação desse vídeo, não tenho certeza, 100%, mas, ela anunciou, esse relacionamento, com uma coisa, que foi chocante, porque, ela é uma pessoa, super privada, super discreta, e, ela postou, uma foto com ele, no Instagram, o que deixou as pessoas, assim, abismadas, dela ter feito isso, e eu acredito, que eles estão juntos, até hoje, porque não tem, nenhuma notícia, de que eles terminaram. No ano de 2022, a Solange, se tornou a primeira mulher negra, a compor músicas, para o balé de Nova York, foi um evento, super cobiçado ali, diversas pessoas, se fizeram presentes, inclusive, Beyoncé, foi lá, apoiar a sua irmã, junto com a Tina, né, elas tiraram fotos, juntas lá, foi um grande marco, na carreira dela. E se você, for pesquisar um pouco, sobre os clipes de Solange, sobre os shows, que ela faz ali, os palcos, que ela monta, e tudo mais, você vê, que ela é uma pessoa, super interessada, na arquitetura, inclusive, ela fez um ensaio, na casa dela, para uma revista de arquitetura, e assim, gente, o apartamento dela, é uma coisa, assim, é a cara dela, ela é uma pessoa, que tem uma personalidade, super imprimida, em tudo que ela faz, você olha aquele apartamento, você diz, Solange, mora aqui, é a cara dela, ela é super interessada, em arquitetura, nesse assunto, de arquitetura, e tudo mais, e no ano de 2023, ela se aventurou ali, juntando a arquitetura, e a arte, lançando uma linha de copos, que era uma linha ali, bem diferentona, que foi uma parceria ali, com a sua empresa, Saint Aaron, o seu instituto ali, de valorização, dos artistas negros, e foi uma parceria também, com o Jason McDonald, que se eu não me engano, ele é arquiteto, e eles fizeram essa linha, de copos e taças, bem diferentões, e que eram caríssimos. Agora, em 2024, a Solange, fez o projeto, In Service to One, que era uma apresentação ali, dividida em quatro atos, que era uma apresentação, de música, som, projeções, cenografia, coleções de arquivo, e ela apresentou ali, num festival da Austrália, e os fãs, inclusive, perguntaram a ela, se ela ia disponibilizar, pra assistir em algum lugar, e ela disse, hum, estou pensando ainda, vou ver se vem aí, mas foi um projeto bacana, que ela fez nesse ano. E agora, mais recentemente, ela fez um ensaio, maravilhoso e icônico, para a Harper's Bazaar, e ela falou, o que vem por aí, na carreira dela, ela disse, que o seu próximo projeto, vai ser lançar um livro, e ela vai lançar um livro, sobre a Amasa Lee Meredith, que era uma arquiteta, como nós sabemos, ela tem bastante, se interessado pela arquitetura, por esse assunto, e ela vai lançar um livro, sobre essa mulher, que era uma arquiteta, que fazia casas, para turistas negros, lá de Nova York. E ela revelou, para a revista Harper's Bazaar, que o livro, está em processo de edição, e ele ainda não tem, data de lançamento, mas que ela, mergulhou bastante, na história dessa mulher, e que ela começou, a pesquisar no Google, e ela entrou, num buraco negro, que ela nunca mais saiu, sabendo tudo, sobre a vida dessa mulher, e ela falou, que ela ama ela demais, e ela tinha que fazer um livro, para poder enraizar, e eternizar, o legado da Amasa. Então é isso, minha gente, essa foi um pouco, um resumo, da vida e obra, de Solange Knowles, ou apenas Solange, como ela gosta, de ser chamada, ela é muito mais, 30 mil vezes mais, do que apenas, a irmã de Beyoncé, claro que a gente ama, chamá-la de Sister, claro que a gente ama, essa irmandade, mas ela é muito mais, que isso, ela é um artista impecável, ela é uma pessoa, de personalidade forte, ela é assim, maravilhosa, eu convido vocês, a conhecerem o trabalho dela, a escutar as músicas dela, a ver os clipes, que são obras de arte, ela é simplesmente, tudo para mim. Deixa aqui embaixo, nos comentários, qual é a próxima pessoa, que você quer, que eu traga aqui, a vida e obra, dessa pessoa, que eu trago para vocês, não esqueça de deixar um like, no vídeo, e de se inscrever aqui no canal, para me ajudar. Muito obrigada, por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande beijo, e até o próximo, tchau!